Olá, quarto ano! Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos recapitular o que nós estudamos durante o primeiro bimestre nas nossas aulas de História. Vamos lá, então? Nós vimos sobre a pré-história, desde o surgimento dos primeiros hominídeos até agora o surgimento das primeiras cidades. E nós vimos que a pré-história é dividida em basicamente dois períodos, paleolítico, que é a idade da pedra lascada, onde o homem era nômade, vivia em cavernas, caçava, era caçador e coletor, coletava também frutos e raízes para a sua sobrevivência. E depois nós vimos o período neolítico, a nova pedra. Agora o homem dominava técnicas melhores de produzir instrumentos. Agora era de pedra polida, não era mais de pedra lascada. E aí, nesse período, o homem vai aprender a domesticar animais, a praticar agricultura, a produzir o seu próprio alimento. Dessa forma, ele não vai precisar ficar mudando de um lugar para o outro. Então vai ter início a sedentarização. E o que é a sedentarização? É o fato de o homem não precisar ficar mais andando para lá e para cá para conseguir o seu próprio alimento. Agora, ele podia se fixar num lugar, morar num lugar por muito tempo, porque ele sabia produzir o seu próprio alimento. Ele não dependia totalmente de esgotar os recursos naturais. Ele podia renovar alguns desses recursos. Então, agora a gente vai ver sobre o surgimento das primeiras cidades. A partir do momento que os hominídeos começam a dominar a agricultura e a pecuária, a domesticação de animais, a gente percebe que há o surgimento das primeiras cidades. E nós vamos conhecer hoje duas cidades do período Neolítico e uma delas existe até hoje. É uma cidade bem antiga e tem aproximadamente 10 mil anos. Antes de Jesus nascer, ela já existia há 8 mil anos. Olha só, que interessante. O nome dessa cidade é Jericó. Está lá na Bíblia até, inclusive. É uma cidade bem famosa. Então, você vai pegar agora a sua apostila para a tia na página 38 e vai acompanhar a leitura. Eu vou ler e vou explicar junto com vocês. Vamos lá? Todo mundo pegou a apostila aí? Página 38. Aldeias e cidades do período Neolítico. Já vimos algumas características do período Paleolítico e do Neolítico. Vamos saber mais sobre como viveram os grupos humanos que se tornaram sedentários durante o Neolítico? Aldeias e cidades do período Neolítico. No período Neolítico, enquanto alguns grupos continuavam nômades e migravam para outras regiões, outros se fixaram na beira de rios e criaram pequenas aldeias. Algumas dessas aldeias cresceram e surgiram as primeiras cidades. Dessas cidades, as mais antigas são Satau-Ruiu e Jericó. Observe o mapa com a localização de Satau-Ruiu e Jericó. Olha o mapinha ao lado aqui. Então, essas primeiras cidades vão surgir, primeiramente, próximo aos rios e do agrupamento de várias casinhas. As pessoas começam a construir uma, vai lá e constrói, aí o outro grupo humano chegava e construía junto. E primeiro são formadas aldeias, um número menor de casas, e depois vai aumentando, ampliando e vão crescendo e se formando as cidades, tá bom? Vamos ver como que era a vida nessa tal de Satau-Ruiu, ok? Você já pensou em como seria morar em uma cidade no período Neolítico? Bem diferente da nossa hoje, né? Muitas pessoas moraram e viveram na cidade Neolítica de Satau-Ruiu, que fica na região da Anatólia, que hoje é a atual Turquia. Ela está localizada em uma região fértil, próxima de um rio, como aconteceu com todos os primeiros assentamentos humanos. As pessoas buscavam boas condições para plantar e criar animais e se estabeleciam nesses locais. As pesquisas arqueológicas indicam que a cidade já existia em 7 mil antes de Cristo. Ela foi construída com paredes de barro seco ao sol e as casas eram ligadas umas às outras. Então não existia rua em Satau-Ruiu, que era tudo juntinha, uma casinha coladinha na outra. Mas como que eles andavam por essa cidade, Tia Adriana? Eles andavam literalmente por cima das casinhas, tá? O acesso para entrar ou sair das construções dava-se por uma escada de madeira junto à parede. Portanto, todos os moradores locomoviam-se caminhando por cima das casas de seus vizinhos. E para sair de dentro das casas, então, tinha uma escadinha de madeira, eles saiam, iam para o terraço, vamos dizer assim, da casa, e passavam por cima das outras casas para se locomover dentro da cidade. Isso é muito interessante, não? Aí tem essa imagem aí, ó, tá vendo essa imagem ao lado aqui? Que é uma reconstituição, né? Não é, claro que não é uma foto, naquela época não existia fotografia. Mas é uma reconstituição, né, que os pesquisadores fizeram de como seria aproximadamente, né, uma casa lá em Satau-Ruiu, que é o interior de uma casa lá. Ó, vamos ler a legenda? Reconstituição do interior de uma casa em Satau-Ruiu. Além das paredes de barro, o teto era feito com ripas de madeira e coberto com lama misturada com esteiras de junco. O espaço servia também para armazenar comida e outros itens. Havia plataformas construídas nas paredes que provavelmente serviam de cama. Muito interessante, né? A cidade chegou a ter 6 mil habitantes, o que era muita gente para a época. Havia um sistema de esgoto e canalização da água da chuva, uma tecnologia bastante avançada para aquele período, né? Sistema de esgoto, olha só. Lá na pré-história, eles eram bem desenvolvidos nesse sentido, né? Além disso, Satau-Ruiu era cercada por plantações de trigo e cevada. Havia também criação de animais. E aí, tem uma reconstituição da cidade. Vamos ver? A partir dos vestígios encontrados, os arqueólogos e historiadores conseguem recriar as casas e a cidade, conhecendo o modo de vida das pessoas que viviam nela. Hoje, essas antigas habitações são chamadas de santuários. Observe as imagens abaixo. Então, essa primeira imagem aí está mostrando, aqui do ladinho, essa primeira imagem está mostrando como que era a cidade, né? Uma reconstituição da cidade de Satau-Ruiu. Olha, está vendo que as casas são todas coladinhas umas nas outras? Bem legal, né? E abaixo, aí na postila de vocês, no meu caso, está aqui do ladinho, né? E aqui a gente tem os escombros, né? Que foram encontrados. Claro que, em mais de 10 mil anos, não tem como a gente ter os restos exatamente do jeito que era na época. Então, aqui tem os escombros, o que restou dessas cidades. Vamos ler aí a legenda, ó. Ó, sítio arqueológico de Satau-Ruiu, que na Turquia, construído em 9 mil anos antes de Cristo. A Anatólia Central, há 9 mil anos. É um lugar de grande assentamento no período neolítico, né? Existiam muitos grupos humanos nessa região. Em Ankara, na Turquia, Essa foto aí é de 3 de março de 2010. É uma reconstrução do santuário Satau-Ruiuque ou Satau-Ruiuque. Incluindo as cabeças de touros do sétimo milênio antes de Cristo. Muito tempo, né? Sétimo anos antes de Cristo. Agora, página 41 aí, Pratia. Há vida em Jericó. A cidade de Jericó situava-se na Palestina, Às margens do Rio Jordão, Na região onde hoje fica Israel. Ela também é uma cidade do período neolítico, Considerada uma das mais antigas cidades ainda habitadas no mundo. Jericó foi ocupada pela primeira vez por volta de 9 mil anos antes de Cristo. Inicialmente, as casas de Jericó eram redondas e feitas de adobe, Que é um tijolo de argila seco ou cozido ao sol. Então, olha essa imagem ao lado aí. Ela mostra como que eram as casas lá em Jericó. As casas lá eram meio arredondadinhas, né? Parecia um igluzinho, né? Lembrando que a região de Jericó não é uma região fria, É uma região bem quente, tá? Vamos ler a legenda dessa foto? As casas do período mais antigo de ocupação de Jericó Eram redondas, com abertura no teto para a saída da fumaça. E eram rebaixadas, tendo escadas na entrada. Elas eram para baixo, né? Não, elas não eram um nível da rua, vamos dizer assim, da terra. Elas eram abaixo um pouco. Por volta de 7 mil anos antes de Cristo, havia intensa atividade comercial em Jericó. Além do comércio, há indícios de que plantavam cereais e criavam animais. Com o enriquecimento da cidade, trazido pelo comércio, As casas passaram a ser maiores e construídas de forma retangular. Elas eram agrupadas em volta de pátios. Nessa época, também foram construídas muralhas para cercar a cidade. Então, lá em Jericó era um pouquinho diferente de Satau-Ruyuk, né? Porque em Satau-Ruyuk não existiam ruas, né? As casas eram todas ligadas umas às outras. E em Jericó já existiam agrupamentos de casas, né? Como se fossem uns bairrozinhos, né? E lembrando que Jericó é uma das cidades mais antigas habitadas, né? Até hoje tem gente que mora em Jericó. E era uma cidade murada. Eu vou até deixar um link aqui de um vídeo nessa descrição aqui, descrição desse vídeo da tia, falando sobre a cidade de Jericó. Depois, se vocês tiverem curiosidade, para vocês verem, é bem interessante, né? Que os muros da cidade de Jericó eram dois muros imensos, né? De largura, eles tinham dois metros de largura. Então, eram muito largos esses muros, né? E em um determinado momento da história, eles se quedam, né? Eles são destruídos. Agora, vocês vão fazer para a tia a atividade Diálogo Contexto da página 42, tá bom? Então, para responder essas atividades, vocês vão pesquisar no texto lido, tá? Na pochila. Vocês vão consultar da página 38 até a página 41, para responder, ok? Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem ou me ligar que eu auxilie, ok? Beijinho!